Boa tarde pessoal, hoje a gente vai ter a apresentação do César, o César é ex-aluno da Ufoba, da computação, e atualmente está fazendo mestrado na Universidade de São Paulo, lá no IMUSP, na capital, então, voltando a casa para apresentar o seminário, espero que todos gostem, então César, você tem 50 minutos e uma hora, e aí depois a gente abre para perguntas, então, obrigado pelo aceite do convite, então, tudo é seu. Eu que agradeço, Roberto. É, César, só tem uma coisinha, está dando um retorno de alguma coisa aí. Retorno? Tipo um zumbido. Pode ser o fone. Tá, enfim. Vida que sai. Então, obrigado, Roberto, boa tarde a todos. Hoje eu vou apresentar esse trabalho, que a gente colocou o seminário com o nome Problema de Densidade Local de Irdos em Grafos e Triângulo, e referente a esse artigo que está abaixo, então, The Local Density Problem for Graphs of GIF, que são problemas em grafos de cintura ímpar alta, e aí eu vou ministrar isso hoje, qualquer dúvida, qualquer questão, pode estar perguntando, não sei se a gente vai definir assim para ser depois ou durante, mas qualquer coisa que não possa ser passada, pode perguntar. Então, a primeira coisa que a gente pode perguntar, referente a esse problema, é qual a motivação dele, né, e o Erdos no paper Problems and Results in Graphic Theory and Combinatório Analysis, ele conjecturou que, seja G um grafo com N vértices, se todo subgrafo de G com metade dos vértices induz mais do que N² sobre 50 arestas, então G contém um triângulo. Então, esse é o problema que a gente está interessado, e para a gente fazer uma modelagem um pouco mais próxima do artigo que foi referido, a gente vai apresentar essa conjectura de uma forma diferente agora, que é onde eu vou levar durante toda a apresentação, mas a motivação do estudo desse problema vem dessa conjectura, e que ele também colocou num desses papers que são problemas monetários, né, que ele oferece um valor para quem resolver esse problema, então só por isso também essa conjectura tem bastante valor e bastante interesse em ser resolvido, tá? Então, a gente vai olhar a conjectura para uma outra definição. Então, a gente diz que um grafo G, ele é alfa-beta-denso, se para todo subconjunto de alfa-N sobre 2 vértices, ele induz mais do que beta-N² do arestas. Então, daqui, quando a gente pega da definição anterior que eu acabei de dar, a gente começa a pensar quais são os parâmetros de alfa e de beta. Então, se eu quero metade dos vértices, eu quero um alfa-meio, e se eu quero que ele induza mais do que beta-N² do arestas, então meu beta vai ser 1 sobre 50. Então, a gente vai começando a finalizar, isso é uma outra definição para a gente começar a trabalhar que é referente ao artigo, tá bom? Então, só para reformular a conjectura, então a gente diz que se G é um grafo alfa-beta-densa, então G contém um triângulo. Essa é uma forma geral para qualquer valor de alfa, qualquer valor de beta. E aqui, nesse caso, a gente está interessado, eu te dou um alfa e você me diz qual é o menor beta em função de alfa que ele vai induzir essa quantidade de arestas e vai conter um triângulo, tá? Então, só para a gente começar a pensar em problemas que a gente já tem familiaridade com questão de densidade e se contém ou não triângulos, a gente pode se perguntar, como eu já falei, se eu dou um alfa entre maior que zero e menor ou igual que 1, né, real ali, qual o menor beta em função de alfa que ele seja alfa-beta-densa que contém um triângulo? E aí a gente pode pegar um problema já conhecido, que é o problema de Mantel, e a gente tem que um grafo, a gente vai pensar das duas formas, mas um grafo, ele tem a quantidade de arestas que é menor ou igual do que n² sobre 4, ele não contém um triângulo. Então, um grafo que tem mais do que n² sobre 4 arestas, ele contém um triângulo. Então, nesse caso, se a gente pega um subconjunto de n vértices, o beta que a gente quer, nesse caso, o menor beta que a gente quer, que induz um triângulo, é 1 sobre 4, certo? Porque um grafo que ficou mais do que isso, ele contém um triângulo. Então, só para a gente começar a se familiarizar, talvez, com problemas que a gente já conhece, eu não sei se todo mundo aqui já conhece o teorema de Mantel, mas o teorema de Mantel é esse, e a gente pode modelar ele como sendo uma alfa-beta-densidade. Alguma pergunta até aqui? Ok. Então, agora, formulando a nossa conjectura através do beta e do alfa, que a gente tem interesse, então, se G é um grafo com 0,5 sobre 50 denses, então G contém um triângulo. Então, a gente pode pensar a conjectura agora por uma outra forma, por sua conta positiva, e a gente pode pensar o seguinte, todo grafo livre de triângulo não é 0,5 sobre 50 denses. Então, agora a gente está olhando para uma família de grafos livre de triângulo, e a gente quer mostrar que eles não são 0,5 sobre 50 denses. E aí os autores, primeiro, a autora Bede Kinesch, o autor Mota, Hayer e Chá, mostraram um resultado que valida a conjectura para o homomorfismo de uma classe especial de grafos. E aí, eu comecei a falar de homomorfismo, eu não sei se todo mundo sabe o que é o homomorfismo de grafos, então aqui é conveniente que a gente faça uma definição disso, porque a gente vai trabalhar com isso durante a apresentação. Então, a gente disse que o homomorfismo de grafos aqui é uma função Φ que leva de G em F, com propriedade que, para toda aresta que eu tenho em G, eu exercício somente se a Φ de X, a Φ de Y pertence às arestas de F. Então, o que a gente está fazendo, eu vou mostrar daqui a pouco, mas o que a gente está fazendo é um mapeamento de G, que é o nosso grafo homomorfo no nosso grafo F. Então, a gente quer preservar algumas propriedades, então a gente quer meio que fazer o embed, imergir esse grafo no outro. Isso não necessariamente é um isomorfismo, tá? Então, não necessariamente o grafo F a gente consegue fazer o sentido contrário, tá? E aí vem uma definição de blow-up aqui. Dizemos que G é um blow-up de um grafo F, se existe um homomorfismo de G para F. Então, é assim que a gente define os nossos blow-ups aqui nesse trabalho, tá? Então, só para poder a gente ver, eu peguei um C5 aqui, e aqui eu estou fazendo um blow-up do C5 balanceado. Então, o que é que eu faço? Eu pego, divido cada classe, como ele é balanceado, eu estou pegando N dividido por 5 aqui, então cada classe vai ter um N dividido por 5, onde eu vou colocar vértices ali que são conjuntos independentes, então eu não tenho aresta dentro dessas partes. E eu preservo a vizinhança de cada um. Então, se eu estou trabalhando com a parte do V1 e a parte do V4, eles têm aresta, o V1 tem aresta com V4. Então, eu ligo todos esses vértices que estão nessa parte do V1 com os vértices que estão na parte do V4, tá? Então, só para poder fazer uma ilustração do blow-up desse grafo, é que é um blow-up balanceado, necessariamente precisa ser um blow-up balanceado, então alguma dessas partes poderiam ter tamanhos diferentes, tá? E aí, eu falei que a gente, que esse trabalho resolveu a conjectura, ou melhor, validou a conjectura, por uma classe especial de grafos. E aí, a classe especial de grafos que eu referi são os grafos de Andrés Flávio. Então, eu vou fazer uma definição dele aqui, mas eu vou fazer uma definição generalizada dele, tá? Mas durante a apresentação, a gente não vai se preocupar muito com isso, porque o valor que a gente vai definir para poder demonstrar, ele também contempla a versão não generalizada desses grafos, tá? Então, a definição é a seguinte, grafo generalizado de Andrés Flávio com cintura em pauta, a gente define um inteiro K maior ou igual a 2, um D maior ou igual a 1, e a gente diz que o grafo generalizado, que é esse F elevado a K é D, e ele é D regular, então a gente tem que cada verso, ele vai ter uma vizinhança de tamanho igual, e a gente define o conjunto de versos desse grafo da seguinte maneira, os versos desse grafo, eles vão de V0, até V2K-1 vezes D-1 mais 1, tá? E as arestas, eu coloco as arestas quando a diferença dos índices entre esses versos, tá dentro desse range. Tudo bem, aqui tem muita coisa, visualmente, às vezes, não dá para ver, então vamos tentar ver essa construção de uma forma melhor, tá? Aqui é só para a gente ter uma noção como é a construção desses grafos, agora a gente vai ver o passo de construção dele, para poder a gente fixar a ideia. Então tá, eu estou construindo agora o F2,2, onde K é igual a 2 e o D é igual a 2, então esse grafo é 2 e igual a 2, tá? E a gente está pegando ali cinturas acima de 5, né? Porque a gente está trabalhando com 2K mais 1. Então como é que a gente constrói? Como eu disse, a gente vai colocar arestas quando a diferença estiver dentro dessa construção daqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar o VIX ao zero, e então eu quero que essa diferença seja maior que 3, maior ou igual a 3 e menor ou igual a 5. Então eu vou ligar essas arestas. Então, aqui a diferença está menor ou igual a 5, e aqui a diferença é menor ou igual a 5. Pronto, construí. Aí eu vou para o próximo vértice, só para a gente pegar. Então agora eu estou fixando o 1, e estou colocando as arestas onde a diferença dos índices seja maior ou igual a 3, menor ou igual a 5. Então a gente vai ligando dessa maneira. Eu acho que aqui a gente já meio que entendeu a construção, como é feita. Então a gente vai ligando por essa diferença. E aí a gente no final vai ter esse gráfico, que ele é livre de triângulo. Então a construção dos gráficos de Andrés Pai, ela é feita dessa maneira, onde a gente, quando ele já é generalizado, então a gente restringe qual é a cintura ímpar que ele tem, que é o menor circuito do grafo, o ciclo do grafo, e a gente define a regularidade dele. Então a gente pode ir construindo essa família de gráficos, variando o K e variando o D. Se ficar alguma dúvida, podem perguntar. Então os gráficos de Andrés Pai são nessa família de gráficos, são livres de triângulos, e que a gente tem interesse, então, em mostrar se esses gráficos de fato, eles não são meio 1 sobre 50 adenso. Essa é a nossa ideia de validar a conjectura para esses gráficos. E só para dizer, só fixando o K igual a 2, então a gente acaba tendo a mesma construção dos gráficos que não são generalizados. Então para K igual a 2, desculpa, para K igual a 2 e D igual a 2, a gente vai ter o C5. Para K igual a 2, D igual a 3, a gente vai ter esse outro grafo, desculpa, acho que tem um type antes, o D estava como 2, o D aqui é 3, tá? No exemplo anterior. E aqui no outro, a gente tem, deixa eu só utilizar aqui, e aqui nesse caso daqui, a gente tem o K igual a 2 para o F, e o D igual a 4, então ele é 4 regular. Então esses gráficos, eles são bem simétricos, e porque eles trabalham com essa questão de irregularidade. Ok. Então agora a gente vai dar uma olhada para o teorema que foi provado nesse artigo, ele foi provado por essa classe especial de grafos, ele diz o seguinte, se G é um grafo homomorfo, algum F, K, D para algum inteiro, K maior ou igual a 2 e D maior ou igual a 1, então G não é meio, essa aqui é a forma geral, tá? Meio, 1 sobre 2 vezes 2K mais 1 quadrado, D. Para K igual a 2, a gente tem o que a gente quer, que é o 1 sobre 50. Por isso que eu disse que nosso parâmetro de interesse aqui é quando K é igual a 2, tá? Mas a prova não foi só voltada para esse parâmetro, foi voltada para cima disso, então é uma prova mais geral, além do que era proposto. Então só fixando o K, como eu falei, então se G é um grafo homomorfo, algum F2D, para algum D maior ou igual a 1, então G não é meio, 1 sobre 50 quadrado. Desculpa, esse quadrado não... Então agora a gente tem que pensar como caracterizar esses grafos para a gente ter como é a construção. A gente já tem uma noção de quando tem uma aresta no grafo F, K, D, então a gente precisa olhar para o homomorfismo dele e entender como é que tem as arestas desse grafo e entender a questão de quantidade de vestes desse grafo. Então a gente vai fazer uma caracterização geométrica dele, tá? Então a gente vai ter um G que é o homomorfo a esse grafo. A ideia é que a gente vai trabalhar com o círculo unitário, tá? E a ideia é rearranjar os vestes desse blow-up no círculo unitário. Eu vou mostrar mais à frente isso. E a ideia é que vai existir uma aresta entre dois vértices dentro desse círculo unitário, ou melhor, de G. Se existir um ângulo entre X, o centro e Y, vai ser maior que algum grau. Eu vou mostrar... Isso é só para dar uma ideia, mas eu vou mostrar o lema direitinho para a gente ter uma noção. Então, só para a gente entender, tá? Eu coloquei os vestes igualmente espaçados no círculo unitário. Então aqui a gente está com o C5, tá? E aqui a gente tem o círculo unitário, onde a gente vai colocar os vestes igualmente espaçados nele. Dentro de cada bola de raio Y, a gente vai colocar todos os vestes que são ligados ao VI que a gente está trabalhando. Então, como eu disse, a gente está trabalhando com blow-up, onde a gente vai fazer uma explosão de um vestes em um conjunto dependente de N sobre a quantidade de vestes que a gente tem nesse grafo. Então a gente vai pegar cada vestes, vai colocar nessa bola de raio Y. E aí, no caso do K que a gente está trabalhando, que a gente está trabalhando com K igual a 2, a gente vai ter uma aresta quando o ângulo de um X que a gente pegar aqui e um Y que a gente pegar aqui ligado ao centro, então, por exemplo, aqui assim, se esse ângulo formado entre esses dois pontos ele é maior do que 120 graus. Isso é a definição do lema que a gente está trabalhando para caracterizar as arestas desse grafo. Que é esse lema aqui, onde eu já fixei o K igual a 2, tá bom? Então o que a gente está dizendo é se G é um blow-up do F2D para algum D maior ou igual que 1, então os vestes de G podem ser rearranjados no círculo unitário, então eu vou arranjar eles de forma a estarem bem espaçados, igualmente espaçados, e aí eu vou olhar para vai existir uma aresta nesse blow-up se só se quando eu pego o X a origem Y, o ângulo que eu formo ali no círculo unitário, ele é maior do que 120. E aí esse ângulo X ou Y ele diz respeito ao menor ângulo formado naquele grafo, então eu estou pegando um ponto aqui e vem para a origem e liga para cá. Então eu estou pegando o menor ângulo formado entre esses dois vértices para definir. Se ficar alguma dúvida, é porque realmente quando a gente olha pela primeira vez essa questão de características geométricas, a gente vai olhar esses gráficos imergidos dentro do círculo unitário, às vezes realmente causam uma dificuldade de interpretação no primeiro momento. mas eu vou tentar fazer as coisas muito mais visuais aqui para a gente pegar melhor a ideia. Então, o que a gente tem aqui agora é que se a gente sabe que existe uma aresta, se o ângulo entre esses dois pontos é maior do que 120, para o nosso caso, K igual a 2. Então a gente já tem essa informação. Eu não vou provar esse lema, eu vou só utilizar ele, para poder a gente conseguir avançar e chegar à prova da proposição de 3.1, que é o objetivo dessa apresentação. Mas a ideia é realmente passar uma ideia desses anos para não ficar voando mais para frente. Então, agora que a gente sabe quando é que eu tenho uma aresta entre dois vértices desse blow-up imergido no círculo unitário, a ideia agora é que a gente consiga estimar a quantidade de vértices no intervalo do círculo unitário. Então eu quero olhar para o círculo unitário, olhar para a representação geométrica desse blow-up e conseguir pegar o intervalo e dizer quantos vértices eu tenho ali dentro. E para isso a gente precisa definir algumas coisinhas. Então, se eu pego um intervalo no círculo unitário, a quantidade de vértices que eu tenho lá dentro, ela vai ser definida por esse λ e o intervalo que eu estou pegando. Aqui o intervalo é o i, então λi define a quantidade de vértices que eu tenho dentro desse intervalo. para ver aqui é o conjunto de vértices do grafo G. E o nosso caso de interesse, porque a gente está pensando em pegar o quê? Subir conjuntos de tamanho metade dos vértices. Então, para o nosso caso de interesse que é n sobre 2, a gente vai definir também uma representação, só para a gente não ficar escrevendo isso o tempo todo, então a gente precisa de uma representação para esses intervalos que têm metade dos vértices. Então, para todo ponto no círculo unitário, Qc, eu vou definir como ZQc, sendo um vértice, onde o intervalo de Qc a ZQc, ele tem metade dos vértices. Então, toda vez que eu trabalhar com essa informação aqui, que é o λ desse intervalo Qc a ZQc, esse intervalo tem metade dos vértices. Isso vai ser muito útil quando a gente estiver contando algumas informações de tamanho de intervalo e por aí. Então, vamos para o lema. Esse lema, quando você vê tudo assim, realmente dá um choque. E eu não vou provar ele também, como eu disse, se eu vou focar na prova da proposição 3.1. Mas o que esse lema está dizendo, basicamente, é o seguinte. Eu te dou um tamanho de intervalo e eu quero saber a quantidade de vértices que eu tenho dentro daquele intervalo. Então, o que esse lema está dizendo é se eu tenho um intervalo de comprimento no máximo K-1 sobre 2K-1, o nosso caso de interesse aqui, que é o K igual a 2, a gente vai estar trabalhando com 1 sobre 3, então, a quantidade de vértices que eu tenho nesse intervalo, na verdade, quando eu olho para os vértices, ele é um conjunto independente em G e a quantidade de vértices que eu tenho lá dentro é menor ou igual do que a alfa de G, que é o tamanho do conjunto independente máximo do gráfico. E isso aqui é natural do lema anterior, porque para eu ter uma aresta, eu preciso que o ângulo deles seja maior do que 120, que é 1 terço vezes 360. Então, se eu tenho no máximo isso aqui no intervalo, eu não tenho arestas lá dentro, então, isso é um conjunto independente. Então, isso aqui sai diretamente do lema anterior. E aqui eu estou estimando algumas coisas para outros comprimentos de intervalo. Então, se ele é no máximo 1 sobre 2K menos 1, eu consigo estimar que ele tem esse tamanho. Se ele tem comprimento no mínimo, 1 sobre 2K menos 1, ele vai ter essa quantidade. E a gente vai utilizar esses três pontos aqui, na prova da proposição 3.1. Esse lema também tem outros dois pontos, que é o 4 e 5. Eu não vou adentrar neles, porque a gente não vai utilizar na prova da proposição 3.1, mas ele também serve para a gente estimar o tamanho de alguns intervalos que são de interesse para a gente. Então, aqui, essa parte desse lema 2.2 é para a gente caracterizar em termos da quantidade de versos que a gente tem em certos intervalos. Então, a gente está na parte de blow-ups de graves generalizados de André Spire. E aqui também é interessante a gente definir algumas coisas antes de a gente entrar na proposição. Então, a gente escreve como sendo a quantidade de vértices nesse intervalo quando a gente usa esses vértices, esse abre e fecha aqui. Isso significa que eu estou contando esse vértice da ponta aqui, metade da quantidade dele. Isso é muito útil porque algumas vezes a gente vai estar contando vértices no círculo unitário ali, olhando os pontos, e a gente vai acabar contando esse vértice mais de uma vez. Então, é útil que a gente conte ele com peso metade para que a gente evite essas contagens duplas. então, a gente já está meio que dividindo por dois dado que a gente está contando de duas vezes. Então, isso serve, isso é muito útil quando a gente está fazendo contagem de vértices e a gente precisa contar o peso metade desses vértices. E aí, pensando na proposição 3.1, ela está dizendo o seguinte para a gente, se já um do ap, do grafo F2D ou FKD para algum inteiro D maior ou igual que 1, com a quantidade de vértices N, e aqui a gente está fazendo essa prova para os grafos que têm conjunto dependente máximo menor do que K sobre 2K mais 1 vezes N. Então, ele tem conjunto dependente máximo pequeno. A outra prova da outra proposição que não daria para provar aqui hoje, por isso que eu estou fechando na proposição 3.1, ela é feita para conjunto dependente máximo altos, maior do que isso. Então, o artigo ele divide essa prova em duas partes, uma olhando para conjunto dependente máximo pequeno e outra olhando para conjunto dependente máximo alto. E aqui a gente quer provar, nesse caso, que ele não é 1 sobre 2, 1 sobre 50, denso. Ok. Então, vamos só pensar uma coisa. Essa prova vai ser por contradição. então, eu vou supor que esse grafo ele não é 1 sobre 50, denso. E só para sem perder generalidade, a gente vai assumir que N é divisível por 2 vezes 2K mais 1 ao quadrado. Esse vai ser útil durante a nossa prova. Então, tá. Então, por contradição, a gente está assumindo que ele é assim, denso. Então, por hipótese, a gente está pegando que a alfa de G é menor que N sobre 2. E é conveniente, porque se a gente pegasse o alfa de G igual a N sobre 2, a gente está dizendo que um conjunto de menor ou igual do que K menos 1 sobre 2K menos 1, ele tem metade dos vértices, só que lá dentro a gente sabe que não tem arestas lá dentro, então, a gente já sabe que esse caso está excluído, né? Então, por isso que é interessante a gente pensar em alfa de G menor do que N sobre 2. Esse foi o longo do que eu falei agora para falar. E só para relembrar, aí eu vou ficar relembrando os lemas aqui durante o passo para poder a gente utilizar, tá? O lema 2.2I, ele fala o seguinte, que se eu tenho um intervalo de comprimento no máximo K menos 1 sobre 2K menos 1, então ele é um conjunto independente e ele é no máximo alfa de G. E a gente sabe que alfa de G é menor do que N sobre 2, então a gente está dizendo que esse intervalo é menor do que N sobre 2. Então, é isso que a gente está dizendo aqui. Esse intervalo, eu estou fixando aqui um ponto, tá? Que é o zero. Então, esse intervalo vai até K menos 1 sobre 2K menos 1, então ele é no máximo isso, e ele é menor do que N sobre 2, tá? A gente pode pensar analogamente, tá? Que esse intervalo do zero olhando por K, tá? Menos K sobre 2K menos 1, ele também é no máximo K menos 1 sobre 2K menos 1, é só pensar que é 1 menos isso e a gente vai ter o K menos 1 sobre 2K menos 1, então esse intervalo daquele também é menor do que N sobre 2. Ok? Então, o que a gente conclui disso é que eu fixando o zero e fixando o Z zero, eu sei que esse intervalo ele tem N sobre 2, né? Então, dessa forma, o meu Z zero, ele não pode nem estar aqui dentro, nem estar aqui dentro, certo? Porque esse intervalo é menor do que N sobre 2. Então, a única possibilidade do meu Z zero, tá? Que é o meu vértice, é nessa região daqui, que é o que eu vou mostrar aqui agora. Então, tipo, a gente tem que Z xi, no nosso caso ali que eu estou pegando como referência o zero xi, ele está dentro do intervalo K menos 1, 2K menos 1, K sobre 2K menos 1. Então, ele está aqui nesse intervalo. Ok? Se alguém não estiver feliz com alguma coisa, pode falar, pode perguntar, tá? Eu só estou pelo celular pelo negócio para ver mensagem, então, se alguém digitar, eu não vou conseguir ver, então, só me aviso. Mas, só para poder dar alguns detalhes, a mais aqui, então, eu sei que meu Z zero está aqui nessa região. certo? Então, se eu voltar K menos 1, o Z zero K menos 1 vai estar por aqui. Isso é útil para a sequência, só para a gente ter uma ideia de como a gente caminha dentro do círculo unitário pegando um ponto. Então, o que a gente está interessado agora em contar é o seguinte, então, a gente vai pegar um X, que é um vértice, que ele vai estar dentro desse intervalo aqui, certo? que é o nosso intervalo, pegando que si como zero, é um intervalo que vai de zero até Z zero menos K menos 1 sobre 2K menos 1. Então, a gente está pegando todos os vértices que estão dentro desse intervalo aqui, que é o intervalo rosa, unilásio da filha de como vocês estejam vendo. Então, o que a gente quer contar aqui? A gente quer contar, eu tenho, para esse vértice, ele tem uma vizinhança lá no nosso grafo G, que é o nosso blue-up, e a gente quer saber quantos vértices que estão na vizinhança dele estão entre essa faixa daqui, desse grafo de K. Então, a gente quer, olha, tá, eu estou fixando um X aqui dentro desse intervalo em 1, e eu quero saber quantos vizinhos dele estão dentro desse intervalo daqui, que vai de, X não está coberto, que vai daqui até o nosso Z0. E isso, é no caso, a gente contar a quantidade de arestas que eu tenho entre Ysi, que é o nosso zero aqui nesse caso, até o Z0. Desculpa. Só para constar, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos bem. Beleza. Então, olhar essa vizinhança aqui é contar a quantidade de arestas que eu tenho. Por quê? Porque eu estou pegando para cada X, eu estou fixando um X aqui nesse caso, mas a ideia é que eu pegue para todo X que tem aqui dentro. E eu estou olhando para cada X que eu tenho aqui dentro, qual vizinho que eu tenho para cá. Eu olho e olho para cá, olho para cá, olho para cá, então eu estou contando todas as arestas que eu tenho aqui nessa região, certo? E aí, para cada VES, no caso, então eu estou pegando os VES que estão aqui nessa região e contando todas as arestas. Todo mundo feliz com isso? Só para o que pode passar. Então, isso daqui é... Isso. Então, para a gente mostrar a quantidade de arestas que tem aqui, eu vou utilizar o lema 2.2.2, item 2, tá? Vai ser interessante para a gente ver. Desculpa. Não, desculpa, desculpa. Então, essa quantidade de VES que eu tenho aqui, ela é igual à quantidade de arestas que eu tenho aqui, só para poder finalizar, acabei rolando uma questão. Então, até aqui, a gente tem uma estimativa, então, desses VES. Eu sei que a quantidade de VES que eu tenho para cada VES aqui, essa vizinhança aqui, é igual à quantidade de arestas que eu tenho aqui dentro. E eu sei que aqui eu tenho N sobre 2 VES, então eu estou contando todos os arestas que eu tenho no intervalo com N sobre 2 VES. Ok, então a gente tem essa informação. Então, agora é conveniente eu falar sobre o lema 2.2, item 2, que ele diz o seguinte, se eu tenho um intervalo de comprimento no máximo, então a quantidade de VES que eu tenho nesse intervalo é dessa forma aqui. Eu sei que a gente não provou isso, mas a gente vai utilizar essa informação. E aí, o que eu estou interessado agora é pensar nesses intervalos que dado um X que eu fixei aqui, nesse intervalo aqui, eu quero estimar quanto é X mais K menos 1, então eu estou aqui nessa região, até X mais K 2K menos 1. Pensando de novo sobre os nossos valores de K, aqui eu estou pensando X mais 1 terço e X mais 2 terços, se a gente fixar o nosso valor de K. Então, eu estou querendo saber agora quantos quantos vértices eu tenho dentro desse intervalo aqui. E aí, a gente vai utilizar também para provar isso utilizando a nossa hipótese que o alfa de G é menor do que esse valor. Então, vamos lá. Então, eu quero contar a quantidade de vértices que eu tenho nesse intervalo daqui. É conveniente a gente pensar aqui nesse primeiro momento que eu não quero contar duas vezes esses vértices da ponta, tá? Então, por isso que eu estou usando esses brackets aqui para exatamente contar eles com peso metade. Porque eu estou fazendo isso para um X fixo, tá? Mas, na verdade, eu vou querer contar isso para todos os X que eu tenho dentro do intervalo de referência. Então, possivelmente, eu vou passar mais de uma vez esse vértice. Então, por isso que é interessante a gente estimar a quantidade de vértices dentro desse intervalo já pensando em contar os vértices da ponta com peso metade. E isso é menor ou igual do que olhar ele sem contar metade, tá? E aí, como esse intervalo daqui K menos 1 sobre 2K menos 1, melhor, isso, e menos K sobre 2K menos 1, ele tem tamanho 1 sobre 2K menos 1? Então, ele bate com o nosso lembra de que tem 2, tá? Porque ele tem no máximo 1 sobre 2K menos 1. Então, a gente pode concluir que a quantidade de vértices que eu tenho dentro desse intervalo é essa. E resolvendo isso, a gente tem essa igualdade aqui, certo? 2 sobre 2K mais 1 vezes ele. Então, agora a gente consegue para cada X que eu fixo, só voltar aqui, para cada X que eu fixo dentro desse intervalo aqui, eu consigo estimar a quantidade de vértices que eu tenho do lado de cá. Isso para um X fixo. Então, qual é a ideia? Agora, então, vamos contar para todo X que eu tenho ali a quantidade de vértices que eu tenho naquele outro intervalo. então é isso. Então, para todo o vértice do gráfico, melhor dizendo, não é só para aquela parte, mas eu vou contar para todo o vértice do gráfico. Ah, tá. E, bom, é conveniente, então, agora eu contar o restante, né? Eu sei estimar essa parte daqui, então agora eu quero contar o restante. então isso vai ser pensar desse intervalo até aqui, fixando em X e de X até essa parte de cá. Então, é o somatório da quantidade de vértices entre esses dois intervalos. Aqui está menos K menos 1 sobre 2K menos 1 e aqui está X mais K sobre 2K menos 1, mas pensando aqui por simetria, esses caras são iguais, né? Vai ser exatamente ouvindo aqui até cá. Então, vamos contar a quantidade de vértices que eu tenho nessa outra parte daqui, que é o que eu estou interessado agora. Então, tá, acho que é melhor aqui nessa imagem para a gente pensar. Então, se eu quero contar quanto tem aqui nessa parte, eu posso pensar quanto eu tenho no todo e tirar essa parte que eu já sei contar, certo? A técnica, basicamente, é sempre essa. Utilizar o que eu já sei para contar outra coisa. É o que a gente vai fazer durante e até o final. Então, esse somatório aqui para todo vértice, ele é igual a somar para todos os vértices do grafo, certo? Eu estou funcionando um e caminhando para frente. Desculpa, deveria ter uma vírgula aqui, isso não é. aqui deveria ter uma vírgula aqui, desculpa. Então, eu estou contando todos os vértices, então eu fixo o x, x mais 1 e vou caminhando esses intervalos de x, x mais 1, certo? Então, isso aqui me dá todos os vértices do grafo e por isso que eu estou dividindo pela metade aqui para não contar ele mais de uma vez. e aí eu estou tirando aquela outra partezinha que eu já sei contar, que é essa parte daqui. Então, vamos lá, então como eu disse, isso aqui vai nos dar essa área que a gente quer contar. E aqui era vírgula de número, desculpa. Então, vamos lá. Ok, então assim, aqui vai dar n, aqui eu tenho n versus, então eu estou pegando o somatório e tirando o somatório. Essa parte aqui vai dar n versus para a gente e essa parte daqui foi o que a gente já calculou, que é o 2 sobre 2k mais 1 vezes n, tá? Então, resolvendo isso aqui, a gente fica com n ao quadrado menos isso aqui, e a gente conclui que a gente tem 2k menos 1 sobre 2k mais 1 n ao quadrado. Então, agora a gente sabe que essa região daqui, quantidade de versus que eu tenho nessa região verde, tá? Ela é 2k menos 1 sobre 2k mais 1 n ao quadrado. Então, agora a gente já sabe contar uma parte com o x fixo e o que sobra. Então, a gente já sabe contar a quantidade de versus o grau. impulso simetria, tá? Se a gente pensar só do x até o x k mais 1 sobre o x k menos 1, isso é metade do que a gente já sabe, né? A gente está pegando metade daquele caminho, é como se a gente pegasse só essa parte daqui e a gente está dizendo que isso é contar o todo e dividir pela metade. Isso é maior do que isso, na verdade. Tá, então a gente já sabe, já tem essas informações, tá? Então, agora é conveniente para a gente, por a gente não ficar utilizando essa notação que a gente utilizou anteriormente, né? Tem que olhar para os versus naquele intervalinho que vai de 0 a z0 menos k menos 1 sobre 2k menos 1. Então, a gente vai definir com o v que se esse conjunto daqui, esse conjunto de versus daqui que tem ali dentro, para todo o que se que a gente está, a gente está pegando zero aqui como referência, mas isso vale para todo o que se. E a gente tem uma afirmação que é a afirmação 3.2, que é o seguinte, para todo o que se que eu pego no círculo unitário, então, para todo o x que eu pego dentro desse intervalo aqui, que é um vértice, se eu pego a quantidade de vértices que eu tenho em x até x mais k menos 1 menos 2k menos 1 menos aquela quantidade que a gente tinha estimado antes, para a metade, isso é menor do que zero. Essa é a nossa afirmação que a gente precisa demonstrar. Então, eu vou demonstrá-la aqui agora, e daqui que vai sair nossa contradição, tá? É esse fato da afirmação 3.2 que a gente vai utilizar para poder chegar na contradição. Então, vamos lá. A gente fixa um psi, a gente está fixando sempre o zero aqui para a gente para ficar mais fácil, tá? A gente vai assumir que ele não é essa quantidade densa, então, para k igual a 2 a gente está assumindo que ele não é meio 1 sobre 50 densa, tá? E aí, vamos lá. Então, a primeira parte que a gente quer contar é a quantidade de vértices que eu tenho entre x mais k menos 1 sobre 2k menos 1 para um x que a gente pegou aqui até o z xi, no nosso caso a gente está pegando xi como zero, então z zero. Então, a gente quer contar a quantidade de caras que tem aqui dentro, que são os vértices, tá? Então, de mesmo modo como a gente já fez antes, isso vai ser igual a para cada x a gente pegar, olhar para a vizinhança dele que se intersecta com x xi, então que se intersecta para essa parte. A gente sabe que aqui tem é menor ou igual do que k menos 1 sobre 2k menos 1, é um intervalo que é menor do que isso, então, pelo nosso item 1 lá, a gente sabe que isso é um corrido independente, então a gente não tem aresta aí, então não estou na vizinhança. Então, essa vizinhança só pode estar para cá, então isso vai ser de mesmo modo como a gente já apontou, isso vai ser a quantidade de aresta que a gente tem aqui. A gente sabe que a quantidade de aresta vai estar para cá, porque eu não posso ter aresta para o lado de cá, porque aqui é um corrido independente. A gente sempre usa esse mesmo argumento, e como eu supus que esse gráfico ele era denso daquela maneira, então eu sei que ele tem 1 sobre isso vezes n ao quadrado, mais do que isso, arestas. Então a gente consegue estimar a quantidade de arestas que eu tenho a viver e também a quantidade de versos que eu tenho a viver, que é mais do que isso. Ok. Então agora eu sei disso, então a gente pode pensar isso de uma outra forma, então eu posso pensar esse intervalo que eu quero pensando nos versos que eu tenho de x até zxi, no caso z0, menos essa parte daqui, e isso é menor do que, como eu acabei de estimar, isso é menor do que essa quantidade menos isso, eu acabei de estimar essa parte daqui, no item anterior, e aqui é só conta, tá? É só conta, mas a gente pode quebrar esse intervalo aqui em dois, né? Pensar ele que vai de x até o intervalo inteiro menos a outra partezinha, que é o que a gente está fazendo o tempo todo, e a gente carrega esse termo para cá. E aí, aqui é só conta, conta, conta mesmo, tá? Mas uma coisa interessante que a gente chega nesse termo aqui, é que a gente precisa verificar qual o valor desse. Está faltando a gente verificar qual a quantidade de véss que eu tenho no intervalo, e se até x. E aquele intervalinho, se a gente for olhar aqui, é esse intervalinho daqui, a gente está faltando contar essa parte. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar nessa parte. O que eu estou fazendo aqui é para todo x dentro desse intervalo, eu estou pegando o ponto e andando, né? Para frente, contando metade. Então, se eu vou até o x1, que é a parte rosa ali, eu estou contando o meio. Se eu vou para frente de novo, então, agora o primeiro eu estou contando com o 1 e o 2 eu estou contando o meio. E assim por diante, né? Então, o primeiro 1, o segundo 1, o terceiro meio e assim vai. Então, eu estou fazendo essa conta. Então, se a gente for pensar, a gente está com uma PA, certo? Com com valor inicial meio e termo 1, né? Então, a gente pode conseguir essa PA e a gente tem que, na verdade, a quantidade de véss que eu tenho nesse intervalo é o total de de véss que eu tenho dentro daquele intervalinho ao quadrado sobre 2. Então, a gente agora sabe estimar a quantidade de véss que eu tenho nesse intervalo. Então, a gente volta e junta tudo. Se tiver muito pequeno para alguém que esteja em uma tela muito menor, me fala que eu posso dar um zoom aqui nessa parte, tá? Eu vou tentar colocar tudo para caber aqui assim, para alguns outros dois. Então, se tiver ruim para alguém, diz que eu dou um zoom. mas agora eu só estou trazendo de volta, tá? O que eu tenho construído. Então, agora eu quero isso aqui é o nosso fato da afirmação que eu afirmei na afirmação diz que isso aqui é menor que zero, tá? E aí, a gente faz algumas substituições que a gente já tem antes e a gente chega aqui, tá? E aí, o que a gente tem agora, tá? é que a gente tem esse termo. Se a gente for aqui é só cálculo, é só conta, a gente tem esse termo aqui no final e se a gente for verificar esse termo aqui, ele é menor do que zero, de fato. Só que eu não tenho muito tempo, não vou abrir essa conta, mas se fizer essa conta direitinha assim, ele tem menor do que zero. Então, a afirmação ela é verdadeira e agora a gente vai usar ela para poder chegar na contradição. Por quê? Porque durante a prova dessa afirmação, eu usei o fato do que esse grafo ele era denso daquela maneira que eu já falei. Então, a nossa contradição vai sair daí. Então, só definir mais uma coisa só para poder a gente diminuir um pouco da carga de coisa de notação. Então, a gente vai definir esse conjunto de vértices estrela. Vai desculpando aqui. Então, a gente tem esse conjunto, então a gente está pegando os pontos do círculo editário de modo que quando eu pego esse ponto e caminho K menos 1 sobre 2K menos 1 eu caio num vértice. Então, eu estou pegando o conjunto dos pontos que quando eu caminho essa quantidade eu tenho um vértice lá. E aí, a gente, iniciando com um X0 arbitrário dentro desse conjunto, então X0 é um ponto, tá? A gente vai definir uma sequência recursiva de v estrela que ela é dessa seguinte maneira. Eu tenho um XI mais 1 e ele é o Z XI menos K menos 1 dos K menos 1 para qualquer I natural. O que isso quer dizer? A gente pode dar uma olhada aqui. Então, comecei com o meu X0 arbitrário que normalmente é sempre o nosso zero. Então, eu caminho X0 mais K menos 1 sobre 2K menos 1. Então, por nossa definição, o X1 ele vai ser o Z X0 menos K menos 1 sobre 2K menos 1. E aí, da mesma forma, eu caminho mais K menos 1 e eu não tenho X1 mais K menos 1 sobre 2K menos 1. E a gente vai construir isso dessa maneira. Então, a construção desses itens é feita assim. Então, isso é o visual daquilo que a gente tinha falado antes. E aí, como ver, é um conjunto finito e eventualmente essa sequência vai ser periódica. Então, para um X0 escolhido, a gente vai ter um XN igual a um X0 para algum M maior ou igual a 2. ou seja, a gente vai rodar e vai cair de novo no mesmo termo. E a gente vai denotar também por W, que é o natural, o número de vezes que a gente gira ao redor do circuito unitário que cai com X0 igual a X1 por nossa construção. Ok. Então, vamos lá. pela afirmação 3.2 a gente sabe que isso aqui é menor do que zero. Porque a gente está pegando, contando a quantidade de vértices aqui, menos aqui. Então, isso bate com a nossa afirmação 3.2. A gente está contando para cada um deles, para cada vértice, para todos os vértices. E pela nossa afirmação, isso aqui é menor do que zero. Ok. Vamos contar de outra forma. Vamos olhar isso por outro lado. Então, eu quero contar a quantidade de vértices que eu tenho aqui. Ou melhor, eu quero contar isso, então, a quantidade de vértices menos isso. Isso aqui vai ser igual a contar para todos os vértices vezes a quantidade de vezes que eu rodo no circuito unitário, onde ele chega no xm igual a x0. E aí, isso aqui a gente já sabe quanto é, porque isso aqui a gente acabou de calcular. Então, isso aqui é w vezes essa quantidade menos essa quantidade. E isso aqui a gente sabe que é igual a zero. Só que, pela nossa afirmação, esse valor é menor do que zero. E a gente está dizendo que ele é maior do que zero. Então, a gente chega numa contradição. Então, portanto, como eu assumi que g ele não era denso dessa maneira para chegar ali, então, de fato, ou melhor, que ele era, desculpa, denso dessa maneira para chegar na conclusão. Então, a gente conclui que ele não é meio 1 sobre 50 denso no caso do k igual a 2. Então, isso a gente prova que a proposição 3.1 é verdadeira. E o que a proposição 3.1 diz para um blow-up desse grafo general general de andres pi com aqueles parâmetros alfa de g maior do que k sobre 2k mais 1 vezes n. Ele não é denso dessa maneira. Então, acho que eu corri um pouco, acho que ainda tinha uns 8 minutos pela contagem, mas a ideia é basicamente essa. A outra proposição eu nem coloquei aqui, mas a outra proposição, como eu disse, ela está pensando nos grafos que tem um conjunto independente máximo maior do que esse valor. A prova é um pouco diferente, então, por isso que eu demoraria mais tempo, eu não conseguiria fazer essa prova em 7 minutos, mas a ideia é essa. E só para colocar, então, sim, pensando nessa conjectura, e ela está resolvida pelos gráficos do Spike, que são uma família de gráficos de triângulo, ela não se resolve exatamente lá no resumo te dizendo que a gente tem uma caracterização para gráficos que são alfa beta desses, de grau mínimo maior do que 10N sobre 29, e a gente tem grafos de triângulo que ferem essa caracterização, então, por isso que a gente não consegue cobrir todos os grafos de triângulo com os grafos de André Sway. Então, a gente precisaria provar para esse restante desses grafos, e por sorte, existe uma família de grafos que são os bigagraphs, e consegue cobrir essa outra parte, e aí, assim, a conjeitura estaria definida, desculpa, provada, que seria válido para esses grafos, porém, isso ainda não foi possível, então, tem essa parte da conjeitura em aberto ainda. Mas é basicamente isso. Sei que eu fui um pouco rápido, mas é porque o assunto é denso e eu precisava cobrir dentro do tempo, mas, obrigado. Obrigado.